Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Estamos aqui em Rio Verde, Goiás, Tecno Show comigo, 20 anos, e só tem prateleira de cima. Chegando aqui mais um, o Lucas do Vale, deputado estatual. Falei com o pai dele agora há pouco aqui, o prefeito da cidade, e prometi para vocês, e promessa aqui no Fala Carlão, é dívida. E a gente só tem uma coisa a fazer com dívida, tem que pagar, né? Você está bom, Lucas? Tudo bem, Carlão, prazer muito grande. Está aqui na feira, na Tecno Show, batendo um papo com você. Seja bem-vindo. Sei que sempre é esse expoente aí do setor da comunicação. Obrigado, viu, querido. Lucas, deixa eu te falar, como é que você, de médico... Primeiro é o seguinte, filho de um político, filho de prefeito. Conta um pouquinho da sua história, rapidinho aqui pra nós, pra entender como é que você chegou até a Assembleia. Eu sou médico de formação, sempre atuando ali na medicina, cuidando das pessoas, e durante essa trajetória, com 10 anos ali aplicado ao SUS, com um bom exemplo, dentro de casa, que é meu pai, o prefeito Paulo do Vale, e isso acabou motivando a estar participando do pleito político, de enxergar na política uma possibilidade de melhorar a vida das pessoas, de continuar cuidando das pessoas. Então, acho que a trajetória ali, com esse exemplo, a gente abraçou a casa por acreditar na capacidade de fazer a diferença, e agora deu tudo certo. Foi um ano de batalha, onde o líder maior, Paulo do Vale, apontou, a gente foi seguindo os passos, e hoje estamos na Assembleia Legislativa, graças a Deus, e podendo trabalhar, não só para a saúde, mas também para todo o setor agropecuário, como produtor rural também, e para todo o Estado de Goiás. Escuta aí, falar em como produtor rural, então você já vai para a Assembleia sabendo da responsabilidade, da importância que é o agronegócio para o Estado de Goiás. Com certeza. Nascida aqui no berço do agro do Estado de Goiás, na cidade de Rio Verde, no sudoeste goiano, onde o berço da agricultura, da pecuária, e isso faz parte do nosso cotidiano. Então, chegar na Assembleia com essas pautas do dia a dia, sabendo a importância que o setor tem hoje, não só para o Estado de Goiás, mas para todo o Brasil, e poder debater as pautas importantes, para que continue gerando emprego, renda, e que o nosso país continue desenvolvendo. Escuta aí, e o negócio da frente parlamentar, como é que é isso? Uma das pautas, a gente sabe que em Brasília já está bem consolidado, e trouxemos a frente parlamentar do agronegócio para a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, para a gente poder pautar todas essas demandas, discutir o que é melhor para o setor, e o que é melhor para o Estado de Goiás. Maravilha! Eu quero mandar um abraço, aproveitar. Então, já que você falou, manda um abraço para o nosso amigo, o Pedro Lupion, que é o presidente da frente parlamentar agropecuária. Você conhece o Pedro, não? Conheço, estive até em Brasília, em sua posse da FPA. Foi um belo evento, uma força muito grande da FPA em Brasília, com mais de 300 parlamentares hoje, mais de 45 senadores. Isso mostra a força do agro, mostra a representatividade política do setor, e isso é porque é importante para o país, senão ele não ia conseguir somar todos esses nomes de pesos, como o Lupion, que também vem seguindo a trajetória de seu pai, que na época quando o Ronaldo Caiado, nosso governador de Estado, teve ali na sua trajetória como deputado federal, em Brasília, também no Senado, ao lado do pai do Pedro Lupion. Então é uma referência para a gente dentro do agro e vamos seguindo os passos. E é muito bom, gente, é muito bom saber que o Fala Carlão é amigo de toda essa galera aí, a gente está junto com eles há mais de 30 anos. Eu falei com o Pedro outro dia, Pedro, eu conheci você quando eu era menininho, rapaz. A turma, o pai agarrou nele ali e formou um caboclo-barro. Eu tenho certeza que o Paulo fez a mesma coisa. Sim, o Pedro lá em Brasília teve a oportunidade de estar junto, um cara jovem, ponderado, firme nos seus posicionamentos. Ele do Paraná tem um estado que é um berço do agro. E agora eu acho que é isso, essa renovação na política, mas com essa bagagem que vem sendo transferida, e com certeza ele vai contribuir muito ainda para o setor agropecuário e para o Brasil de uma forma em geral. E assim também espero conduzir aqui na Assembleia. Maravilha, com certeza vai. Aliás, aproveitar e vamos falar, pedir para o Paulo, o Paulo vai deixar a prefeitura aqui, mas a gente espera que ele faça voos mais altos, porque o Brasil precisa dele também, não precisa? O doutor Paulo, eu sou suspeito para falar, não é, Carlão? Mas mostra a sua capacidade de gestão. Um prefeito que desponta, não só dentro do estado de Goiás, mas em todo o Brasil, referência, onde tem reconhecimento, com premiações internacionais em questão de mobilidade urbana e outras pautas do município. E assim, o futuro a Deus pertence, mas um homem com a bagagem dessa, com a capacidade dessa, ainda com certeza tem um futuro pela frente. Maravilha. Lucas, Deus lhe pague pela sua entrevista aqui. O Fala Carlão está sempre às suas horas e à sua disposição. Obrigado, Carlão. Eu que agradeço muito. Um forte abraço. É um prazer a gente estar aqui nessa feira compartilhando esse momento ímpar para a nossa cidade de Rio Verde, para o estado de Goiás e para o setor do agro, não é? Com certeza. É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão. Sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro, direto da Tecnoshow comigo, Rio Verde 2023. E aí E aí E aí E aí Obrigado.